Esse daqui vai ser o meu tier list das AKs 47 do CSGO, vou fazer um ranking aqui, resumido, mostrando pra vocês aí minhas preferências das melhores skins pras piores skins de AK-47, com isso vocês podem levar aí também como base pra montar a coleção de skins de vocês, pra montar o inventário de vocês no CS. Vamos começar aqui já, mano, com a AK Default. A AK Default é muito útil, você pode até mesmo aplicar adesivos nela, existem alguns crafts, e eu vou falar pra vocês que eu acho a AK Default melhor que algumas outras skins aqui de AK-47 do CSGO. A AK Hidroponic, cara, eu vou colocar essa AK aqui bem alta, eu acho muito legal as cores dela, a AKs brancas chamam muito a minha atenção. Essa aqui é a famosa AK dos maconheiros, que os caras colam aqueles adesivos lá que parecem uma folha da maconha. E eu tenho que colocar bem em cima também a AK Cartel, mas não tão em cima assim, eu acho muito legal a AK Cartel, eu lembro que quando ela foi lançada muita gente zoou, tipo, ah, parece AK Vanille e tal, mas não é tão feia, mano, é muito bonita, tem um estilo bacana, combina, por exemplo, com aquela P250 Mertus. E a AK Casey Hardened, ela tem que ir lá em cima, tipo assim, como existem mil patterns e só uns 5 patterns realmente são bons, o que fez ela ficar famosa foi a 661, né, a Scarpet, mas no geral ela não é uma AK tão bonita. Fretil Disruptor, bonita, aceitável. No Revolution, sinceramente, eu acho ela poluída demais, esse rosa muito forte. Leja Fianubis, ela é bem parecida, na minha opinião, com essa do lado dela, muito top quando foi lançada, eu gostei. A Kazimov, mano, adoro, irada, tá ligado? Ah, essa daqui pode vir logo no tier D, tem piores que ela. Headline é uma skin que por si só, assim, ela não é muito bonita, ela fica top demais com crafts. A K Aquamarine, muito insana, essa K é linda. Elite Build, bem mais ou menos. A nova Nightwish, eu sinceramente gostei, eu acho que ela não merece vir aqui no tier S, mas ela é muito top. Eu comprei um no meu inventário, achei ela muito irada e os efeitos dela também são bem diferentes. Acho que nenhuma outra K tinha esses efeitos que ela tem de trocar de cor. Você já tá enjoado de jogar com essas skins cansadas, né? Tá aqui a solução pra você. CS Go Fast. Use a sua sorte pra ganhar skins novinhas e maneiríssimas pro seu inventário do CS Go. Com o meu link na descrição, você ganha bônus na hora de depositar. Essa K aqui também é irada, tem umas cores muito fortes. A Vulcan, a Vulcan, não tem nem o que falar dela, né, mano? Minha queridinha, tem que vir aqui no top 1. A Frontside Mish também gosta bastante, uma K bem colorida. Pô, o Ardlotus tem que vir aqui também no top 1. Além de ser uma skin muito bela, ela ficou muito cara. A Pantera Onça eu não gostei muito. Essa skin, mano, Neon Rider. Putz, essa skin é irada. A X-Ray eu achei bem enjoativa. E a Fire Serpent, pra mim, ela nem merece o Tier A, mano. Eu vou deixar ela aqui no Tier B. Eu não acho muito bonita igual muita gente acha, sinceramente. Essa daqui pode vir aqui no final. A Jaguar, mesmo nível da Pantera. A Kymer, último, horrível. A Wasteland Rebel, eu acho top, acho bacana. Essa Jet Set pode vir aqui. Essa skin lançou há pouco tempo, é bonitinha. Bloodsport, uma das melhores AKs do CS Go. Irada. Digo mesmo aí também pra The Empress, mano. Irada essa K aqui. Arabesca Dourada, bonitinha. Não gostei muito, mas, tipo, bem clássica, né? Uma arma dourada. Essa daqui pode vir no Tier D. A Slate, pra mim, é pau-pau com a Headline. Ela combina muito com os stickers, mas ela sozinha não é muito bonita. Essa Fuel Injector eu vou colocar lá em cima. Eu acho ela irada, mano. Ela é muito bonita. Esse amarelo dela dentro do jogo dá um destaque. A Corbida, pra mim, ela parece bastante a X-Ray, mais escura. Blue Laminate feia. Black Laminate feia também. Essa pode vir aqui no Tier F. A Red Laminate também acho feia. Sapient Net um pouquinho melhor do que essas Laminates. Essa daqui, Baroque, ela também segue a mesma linha pra mim da Headline. Ela sozinha não é muito bonita, mas com adesivos fica irada. Safari Mesh e essas duas aqui também podem vir pro Tier F. E resumindo, isso aqui é meu gosto, cara. Foi rápido até. Não demorei muito pra fazer esse Tier List, porque eu vou direto ao ponto. Eu sei o que eu gosto. Talvez eu subiria a Feli Serpent aqui pro Tier A. Eu acho que ela até merece, vai. Pelo hype dela, pela história, tá ligado? Mas se ela não fosse tão cara quanto ela é, eu deixaria ela no Tier B, sem dúvidas. E aí, você concorda comigo? Ou você acha que tem alguma coisa errada na minha Tier List, no meu ranking de Akas? Comenta aí embaixo. Pra minha Vulcan vai ser sempre a melhor skin do CSGO entre as Akas. Gostei pra caramba quando saiu a de Lotus. Essas duas em especial aqui, eu sempre achei elas muito top. A galera na China gosta demais. A Dampers, por ter sido feita aí por designers brasileiros, merece estar aqui em cima. E a Filmjector, pra mim, é única. Não tem nenhuma outra skin que parece com ela, tá ligado? A dourada até parece um pouco, mas esse amarelão da Filmjector eu acho insano. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar um like. E é isso aí, mano. Se você quiser continuar assistindo esses ranks que eu fiz de skins, eu vou deixar dois vídeos indicados aí pra você. É só clicar neles e continuar. Um abraço e até a próxima. Falou!